Eu espero que todos estejam bem, em suas casas, cada um cuidando da sua saúde da melhor forma possível. Bom, estamos vivendo um momento muito difícil e temos que nos cuidar, vocês aí e eu do lado de cá. Vamos dar início então à nossa videoaula? Eu estou falando agora com os alunos do oitavo ano e vamos dar continuidade ao assunto que eu já comecei a explicar, revolução industrial, já falei sobre isso, mas vale a pena reforçar, uma revolução muda toda a estrutura de um país, já falando sobre isso, que revolução estou falando? Revolução inglesa, mas espera aí, uma revolução é totalmente diferente de uma manifestação, vocês já sabem sobre isso, uma manifestação é uma coisa mais local, nós temos uma manifestação, uma revolução, ela muda toda a estrutura de determinado país, né? Mas onde aconteceu essa revolução? Quando aconteceu essa revolução? E por que essa revolução? Bom, onde aconteceu essa revolução? Vamos lembrar muito bem dessa fala, nós sabemos que a revolução, ela aconteceu na Inglaterra em meados do século XVIII, onde surgiram as primeiras fábricas, e nessas fábricas, nós vamos ver as máquinas que são capazes de produzir em maior quantidade, e esse processo de transformação, ele muda o país, mudando como? Política, social e economicamente. Bom, nós vamos ver duas classes se formando, a burguesia, quem manda, o dono da fábrica, e o proletariado, o trabalhador, aquele que fica na ponta, que ficavam naquelas fábricas pequenas, apertadas, sem nenhum ambiente bom para o trabalho. Mas espera aí, eu acabei de falar para vocês que surgiu na Inglaterra, mas na Inglaterra por quê? Quais fatores levam a revolução industrial a acontecer dentro da Inglaterra? Vários foram os fatores, vou citar alguns para vocês agora. Por exemplo, a ascensão política e econômica da burguesia. A burguesia cresce, ela tem capital, ela tem dinheiro. E nós vamos ver o quê? Nós vamos ver o outro item, por exemplo, como o ato de navegação. Mas o ato de navegação, ele foi criado dentro da Inglaterra com dois objetivos. O principal é enfraquecer a concorrência e aumentar o capital inglês. Temos também o cercamento dos campos. A população camponesa, ela foi expulsa do campo, teve que migrar para a cidade. Chega na cidade e eles são submetidos a quê? Eles são submetidos às péssimas condições de vida. E se transformaram em mão de obra barata nessas fábricas. Onde quem comanda? Os burgueses. Bom, não ficou por aí não. A Inglaterra também tem um território muito rico em jazidas de ferro e em carvão, combustível para essas máquinas. Nós vamos ver que essa sociedade, ela vai se transformar com a sociedade industrial. Dentro da Inglaterra, nós vamos ter classes sociais bem distintas. Burguesia, só estou repetindo para vocês, burguesia, quem manda, quem tem poder, dono das fábricas. E o proletariado, ele, o massacrado pelo burguês, o que trabalha nas fábricas, mais de 15 horas semanais. Perdão, mais de 15 horas diárias. Então nós vamos pensar no sacrifício desse ser humano. E não só o homem, crianças, mulheres, trabalhavam nas fábricas. E nós vamos ver, gente, a resistência desse proletariado. Esse proletariado, ele não pode se calar. O que vai acontecer? Ele vai para a rua, ele vai brigar por seus direitos. Como? A quebradeira das máquinas. Nós vamos ver que o proletariado, ele vai resistir à burguesia. Ele vai pensar o seguinte, são as máquinas que estão nos maltratando. Então acontece a quebradeira das máquinas dentro da Inglaterra, também conhecido como ludismo. Essa foi a única forma que essas pessoas, o proletariado, ele também vai se unir e vai formar as associações de auxílio mútuo. Essas associações de auxílio mútuo, mais tarde, vão se transformar nos sindicatos. E nós vamos pensar o seguinte, esses conflitos, esses conflitos internos dentro da Inglaterra, vai fortalecer cada vez mais quem? A burguesia. Enfraquecer cada vez mais quem? O proletariado. E essa situação toda vai gerar um imenso conflito social. E nós temos por aí, vocês vão perceber mais tarde, esses conflitos vão amadurecendo. Nós vamos perceber que o proletariado massacrado dentro das fábricas, crianças, mulheres, crianças de 5, 6 anos trabalhando dentro das fábricas. E nós vamos perceber que tudo isso gera uma grande revolução. A revolução, ela usa essa máquina, essa máquina gera produtos. E esse produto vai levar um tempo, e esse tempo, ele está sendo o quê? Cada vez mais resumido. O homem, ele não tem mais tempo. As máquinas consomem o homem. Até a nossa próxima aula.